DJ Ramomix DJ Ramomix DJ Ramomix Cadê ninguém pra ajudar Acalma teu coração, nego Deus é contigo Ela sempre me dizia Me vê cabeça baixa ao ponto de chorar Onde era no Facebook Tinha mais ou menos uns dois mil amigos Mas na hora da peleja Cadê ninguém pra ajudar Enquanto a meiosa tá sendo raziosa Me liga querendo ir pro chat Mas na vaca magra Cadê o parceiro se ausentou Sei que tem várias comportas O dispor de uma noite com o chefe Mas dou valor pra minha zona Que quando eu caí ela me levantou Mas dou valor pra minha zona Que quando eu caí Acalma teu coração, nego Deus é contigo Ela sempre me dizia Me vê cabeça baixa ao ponto de chorar Onde era no Facebook Tinha mais ou menos uns dois mil amigos Mas na hora da peleja Cadê ninguém pra ajudar Acalma teu coração, nego Deus é contigo Ela sempre me dizia Me vê cabeça baixa ao ponto de chorar Onde era no Facebook Tinha mais ou menos uns dois mil amigos Mas na hora da peleja Cadê ninguém pra ajudar Tinha mais ou menos uns dois mil amigos De Ramo Mix Legenda por Sônia Ruberti